Festas e Eventos TV Um oferecimento de Top Internet Sua empresa na internet corporativa E antes da primeira matéria eu quero fazer um convite para você vir conferir a decoração natalina com a armazém Fornari preparou seus clientes E hoje eu estou gravando aqui na loja e posso garantir que a decoração está lindíssima E a nossa primeira matéria é sobre o lançamento do 5º Festival Internacional de Porto Murtinho Dá uma olhada Para quem não pôde conferir de perto o Festival de Porto Murtinho do ano passado Vai ter a oportunidade este ano Durante um coquetel de lançamento do evento As autoridades do estado reforçaram mais uma vez a importância da cultura de um município que cresce cada vez mais Porto Murtinho tem uma vocação para o turismo E hoje já tem uma infraestrutura boa, está preparada O Nelson Sinter com a Maria Lúcia são ótimos anfitriões Todo mundo que vai a Porto Murtinho sempre volta lá Então tenho certeza que Porto Murtinho achou o seu caminho Esse turismo forte, através da pesca também, vai fazer uma grande festa Os parceiros elegeram o festival como evento que já faz parte do calendário oficial do estado Percebo naquela cidade, nesse evento, um fruto muito importante, muito interessante Para o turismo, para a cultura, para as atividades de um modo geral de lazer E com a presença extremamente significativa de um casal maravilhoso que é o Nelson Sintra e a Maria Lúcia Além dessa juventude que esbanja hospitalidade, energia, touro candil, coral e outras atividades que se fazem presente nesse momento A brilhantam muito mais ainda as belezas naturais de Porto Murtinho O festival que dura quatro dias tem como objetivo a integração de povos e culturas Por meio da representação de crenças e tradições na dança e música Participam dessa edição países como Argentina, Bolívia e Paraguai Programei eu com minha mulher, programamos fazer projetos sociais e culturais E fomos fazendo projetos, projetos, projetos Hoje nós temos mais de dez projetos sociais e culturais Que envolvem mais de duas mil crianças Vendo sucesso, porque devagar o reconhecimento vai vindo, vai acontecendo Nós estamos hoje aqui na Fundação de Cultura É pelo reconhecimento do trabalho Se sua curiosidade está aguçada, não perca tempo Te espero lá Agradeço a visita Convido para você assistir mais matérias em nosso site E lembrar que a transmissão e hospedagem é de responsabilidade da Top Internet Festas e Eventos TV Há sete anos, você e todo mundo vê